Música número 84, É Preciso Saber Viver, tom Ré Maior. É Preciso Saber Viver, da pedra no caminho, você pode retirar, uma flor que tem espinhos, você pode se avaliar, se o bem e o mal existem, você pode retirar. É Preciso Saber Viver, é Preciso Saber Viver. E espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar na mão ou correr na sua mão É preciso ter cuidado, mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinhos você pode se arreglar Se o bem e o mal existem você pode encorrer É preciso saber viver 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 É preciso ver É preciso ver É preciso ver